Eu tava carente e você me ouviu, me dava mil conselhos Comigo a dor você me pediu, oramos de joelho Foi quando despertou em mim, o fogo atendi da paixão E pouco a pouco o seu amor, invadiu meu coração Eu só queria desabatar Olha, eu não sei o que aconteceu, era eu e ele, virou você e eu Eu só queria desabatar Olha, eu não sei o que aconteceu, era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou pra me ser o meu Eu tava carente e você me ouviu Comigo a dor você me pediu, oramos de joelho Foi quando despertou em mim, o fogo atendi da paixão E pouco a pouco o seu amor, invadiu meu coração Eu só queria desabatar Eu só queria desabatar A minha intenção Era eu e ele, virou você e eu Eu só queria desabatar A minha intenção Olha, eu não sei o que aconteceu, era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou pra me ser o meu O seu ombro virou pra me ser o meu Só o meu Só o meu Só o meu O seu ombro virou pra me ser o meu O seu ombro virou pra me ser o meu O seu ombro virou pra me ser o meu O seu ombro virou pra me ser o meu